Eu já te falei que terminei de consertar o meu telefone? Mesmo? Aham! Uau! É! E aí? Ah, acabei de lembrar de uma ótima história sobre o meu irmão. O quê? Não, é melhor não. Por favor. Tá. Isso é bem engraçado. O meu irmão, ele tem onde dedos nos pés. Eu sempre tento impressionar, fazer o olhar pra mim. O que eu falo é tão ruim. Eu sei que estou meio contido, eu não sei o que falar, mas confesso que seria extrovertido se eu fosse te matar. Se eu fosse sarado, se eu fosse modelo, eu ia ser bombado. Tudo ia ser perfeito. Com lábios carnudos, com peito peludo, cabelo dourado, corpo travado, nariz escurrido, com braço definido, cintura fininha, com bunda durinha. Oh, 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 os detalhes sendo ensino. Oh, 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 vou fazer a live querer. Oh, 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 ele vai ficar perdido. Hoje a noite vai ser bem. Tchau! Sarado! Modelo! Bombado! Perfeito! Oh, oh, oh! Se eu fosse... Jovem! Bem! Fala comigo, doce 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 doce. Hum, você tem um pouco de molho no seu rosto? Pronto. Na verdade, você... Tá doce doce. Agora tá no seu queijo. Melhor. Seja honesta, eu não tenho muito do que você tá procurando no cara. Tem? Então, o que é que o problema tem? Não sou sarado, não sou modelo, sempre fui encalhado, eu sou um pertença, um perro. Mesmo? Não tenho cintura, minha bunda não é dura, só falo asneira. Minha roupa é da feira, minha unha é ruída. Eu tenho barriga, meu peito é caído, cabelo lambido. Oh, oh, oh! Eu tenho um pouco alto. Oh, oh, oh! Minha chula é verde demais. Oh, oh, oh! Eu tenho que andar de sol. Vamos beber um pouco mais. Sim! Perfeita. E pra mim? Já sei que... Assim. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Aplausos